3, 2, 1. Oi, gente, tudo bem? Oi, eu aqui de novo, hein? Bom, o que acontece? Na costila de vocês não tem muitos exercícios referentes a essa atividade. Então, eu estou passando na lousa, tá? Se não vão encontrar na costila esse exercício, está na lousa. Vocês vão visualizar e fazer numa folha à parte. Tudo bem? O que é para ser feito? Eu dei três intervalos aqui, o A, o B e o C. É para fazer a união de A com B, a união com C e a união entre os três. Três retinhos, reta A, reta B, reta C e a união. E do lado de cá é a intersecção, o ponto em comum. É isso aqui, tá? É esse exercício aqui, certo? Só que eu quis passar um pouco a mais na lousa porque eu achei que não tinha uma quantidade exata para a maior fixação dos alunos. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada, viu?